Olá malta, eu sou o R0 e sejam bem-vindos ao melhor canal de futebol angolano. E se inscrevam, pois hoje temos o time dos jogadores nascidos em Luanda, que é a capital de Angola, nosso país. E falando primeiramente, se nascesse na nossa província, acho que este vídeo não é pra ti. É só uma zoeira, mas vale partilhar para aquele teu amigo com a Luanda e sem mais enrolação, bora para o que interessa. Começando com a formação de Angola, que se deu melhor, que é 4-3-3. E para começar na baliza, há um problema. Sabemos que Hugo Fernandes não nasceu em Angola, mas é angolano. No entanto, temos um goleiro famoso que é bem-sucedido na seleção, que é o Tony Cabassa. Que tem bom nome nos palancas negras e é o mais famoso que nasceu aqui em Luanda. Na defesa central, é bem fácil. É só colocar o Bastos e o Nandinho, que são realmente irmãos. Pois os dois nasceram em Luanda e Bastos é o irmão mais velho e protetor da dupla. E já o Nandinho era lateral direito e mudou para a defesa central. Agora é só ver se na seleção dos palancas, esta dupla daria certo. Agora, tivemos sorte nas laterais. Pois na esquerda tem o Núrio e na direita tem o Dion Gênes. E vocês devem estar a questionar, ah, onde está o Clinton Mata? O Clinton nasceu lá na Bélgica. Como o Bruno Gaspar, que também é lateral direito, nasceu em Portugal e com o Dionésio na seleção, até traz sorte. No meio campo, tivemos outra pesada. Com o William de Carvalho como volante. E o interessante é que o William joga pela sua seleção portuguesa, mas nasceu em Angola. É a vida, né? Os outros médios, de acordo com o valor de mercado, seriam o Show, que vale um milhão e mais alguma coisa para fazer a dupla com o William. E o Freddie como médio, atacante para auxiliar, obviamente, o ataque. E temos o meio campo formado. E num ataque meio duvidoso a nível de centro-avantes, temos Gelson Dalla? Não. O melhor atacante da seleção dos luandenses nem está na lista, mas ele nasceu, sim, em Luanda. No América Boa Vida, eu acho que sabemos que estamos a ir longe demais. Quando há Gelson na ponta esquerda. Ele só não tem tanto valor de mercado se for disputar com a Famicu Poululu. Sim, esse nome existe e ele joga num dos times da Buda's Liga, que é o Gretchen. E para assisti-lo jogar, é só baixar a OneFootball, que também não está a patrocinar. Mas enfim, como centro-avante, temos Lucas João, que joga no Reading da segunda divisão inglesa e ele é um grande jogador. Outro na ponta direita já nem é novidade, que é o Helder Costa, que nasceu na ilha de Luanda, para quem tem dúvida se ele nasceu em Luanda ou não. Bom, o time ficou assim e deu-se muita falta de jogadores recorrentes na seleção, só para não aparecerem. Vou repetir esta parte, por favor, corta. E bom, o time ficou assim e deu-se muita falta de jogadores recorrentes da seleção e só não apareceram, pois uns tinham valor de mercado bem baixo que os presentes e outros nasceram fora de Angola ou em outras províncias. E para terem noção, o time está avaliado na casa acima dos 25 milhões de euros. E é isso, malta. Nós ficamos por aqui. Obrigado por nos assistir e vemos-nos na próxima semana. E não saiam daí e aproveitem assistir os outros vídeos do canal. Tchau!